Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight E velho, que evento que tá vindo pro Dead by Daylight hein mano O evento de Halloween desse ano eu acho que talvez seja um dos melhores Eu acho, na minha opinião, com certeza comparado aos últimos Esse vai ser o melhor evento de Halloween do Dead by Daylight mano A gente tem muitas recompensas É claro que modo de jogo novo ou coisa tão inovadora a gente não tem É difícil, é difícil, parece que é meio complicado inovar no Dead by Daylight Mas em questão de recompensas eu vou rolar pra vocês aqui né Já saiu o trailerzinho e tudo mais E vou falar pausadamente cada coisa que vai ter ali A gente vai debater um pouquinho sobre E mano, tá foda Uma das coisas que eu mais quero com certeza é a máscara Deerp Face do Ghost Face Vocês sabem que eu sempre faço vídeos aí de Dead by Daylight do Ghost Face Sempre com aquela tambizinha do Deerp Face né mano Bom, sem mais enrolação, vamos lá velho Eu vou botar pra tocar aqui Espero que dê pra mim pegar junto com vocês aqui a telinha Vamos lá mano Já temos aí uma arma nova né Brunilla já mostrando Interações como a gente sempre tem Aqui eles estão mostrando cada etapa de cada dia tá pessoal Outubro 11 a gente já vai ter uma skin nova pro Wesker Que é aquela skin Blight e tal que saiu pro Nemez Saiu pra vários outros Killers também né Licenciados e tal né Outubro 12 a gente vai ter ali a liberação Se não me engano novo passe ali certo Com algumas regalias que eles vão mostrar Outubro 13 Umas certas novidades ali Não tão novidades assim Eu vou deixar rolar aqui pra vocês verem tá Mas conforme vai rolando aí Eu vou dar uma pausa aí Dar uma especificada melhor pra vocês tá Vamos lá Skin nova Foda essa skin ali do Dwight Muito doida Skin do Oni Oni Blight Velho Muito foda Muito bonita essa skin A do Wesker tá sensacional Sensacional Mano essa faca aqui Pelo amor de Deus Robert Wesker The Mastermind The story continues With Tome 13 Agora a melhor parte Malevolence Progress through the free track To earn community Olha essa skin da Play Essas skins aqui pessoal Foram feitas na votação Na verdade foram feitas pela comunidade A Behavior escolheu as vencedoras Certo Essa é uma das skins vencedoras Desenhadas pela comunidade Ou seja Por uma pessoa assim como eu Com você e tudo mais tá Então mano Absurdo Ficou linda essa skin pra Pra Eu falei Plague Não, não é Plague É a Corvana Esqueci o nome dela agora Mano Desculpa 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 E da Yui também tá Yui também é desenhada pelo pessoal Eu coloquei o Rift Pass Para acessar o traque premium E plunge Into the lives Of Michaela Reed And the Ghostface To discover Lost Memories Mano 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 Olha essa skin do Deep Face Olha essa máscara Eu quero muito essa máscara Cara Eu quero muito essa máscara Tomara que essa máscara Seja Sei lá Nos primeiros levels Ali da Tommy Que não seja lá pro level 70 Mano Por favor Eu quero muito logo Essa máscara E os outfits Que eles Passem Um poder arcano Permeja A fogo Completo Objetivo Padrão Fazer geradorzinho Ali Que tem um negocinho Em cima Você ganha um pouquinho De blade point a mais Aquela coisa que a gente já sabe Você vai fazendo os objetivos E tal Vai colhendo Esse 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 negócio Esse poderzinho Não entendi muito bem E você vai até um local Lá e deposita Esse poder ali Pra você Ganhar recompensas As recompensas De sobrevente São as roupas Né Essas roupinhas Aí com esses detalhezinhos Neon Assim Do esqueletinho E tal E para os killers Armas Bem Diferenciadas Vamos dizer assim Skin nova Da Da Reg Um negócio Da Reg Então Charmezinho Olha essa Kate A Kate e a Reg Foram realmente Muito Dead by Daylight No Halloween Estará gratuito Chame seus amigos Pra eles testarem Conhecer um jogo Gratuito Na semana de Halloween Tá O que eu posso dizer disso mano? O melhor evento De Halloween De longe De todos os tempos Dead by Daylight Na minha opinião O melhor evento Que mais vale realmente Você tá jogando aí Buscando as recompensas Tem muitas recompensas Essa Tommy aí Vai tá muito foda Tá? Essa Tommy aí Vai ser uma das Que realmente vale muito a pena Você zerar outras ali Às vezes vem muita recolor Vem coisinha muito Muito ruim Assim Tipo Bem enchendo linguiça Saca? Modo de dizer Mas essa daí velho Esse evento tá Show de bola A Behavior caprichou bastante Tá? Claro que não tem Nenhuma mecânica Muito inovadora Sempre mais do mesmo Mas as recompensas São muito boas São muito viáveis Saca? São muito válidas Então um resumão aqui A gente vai ter então Já dá pra ver aqui Arminha nova pros killers Recompensas Uma arminha nova Pro Trapper ali Creio que vai ter Outros killers também Assim como a Play Como eles mostraram Interação Com o mapa Onde você vai Deixa eu só puxar Essa tela mais pro lado Onde você vai ali Depositar os seus Poderzinhos E tudo mais E assim vai coletar Os itens depois Não sei se você vai encher Alguma coisa Pra poder pegar um item Ou vai ser uma Uma tomizinha Do evento Assim separada Que eles tem feito Ultimamente Provavelmente vai ser O que mais Que a gente tem aqui Aqui obviamente Eles mostrando os dizes E tudo mais Como eu já mostrei Pra vocês Essa skin aqui Do Dwight Cara Que skin é essa Mano Ele todo enrolado Em Parece até papel higiênico É Papel higiênico É literalmente papel higiênico É a múmia de papel higiênico Mano Isso aqui é pro cara Zoar nas partidas Não é possível Que eles criam Uma skin dessa daqui A skin da Jane Né Padronzeira Pessoal que gosta De vestido E tudo mais Pede mais skins Voltadas a vestido Certo O Onizão Da massa Top Achei muito legal Principalmente essa máscara Ali com esses rasgados Na boca Achei muito massa Não deu pra ver muito bem A arma dele O porrete Acho que eles não mostraram muito Eu vou Mutar aqui Pra poder comentar É por cima Não dá pra ver muito A espada dele E é claro O Wesker Que na minha opinião Sensacional Gostaria muito Quero muito Essa skin do Wesker Olha só Olha os detalhes dela Ficou muito show Eles não exageraram muito Deixaram mais o outro braço E tá o resto da skin Mais padrão Isso é bacana Às vezes o menos é mais Ficou muito legal Essa skin Passando aqui então Pra Tommy Do nosso querido Ghostface Show de bola O que eu mais quero Mano Essa skin aqui Fenomenal Fenomenal Muito show A gente também tem a skinzinha ali Da Da Yui Né Essa skin Mano Eles tem que fazer mais eventos Do pessoal desenhar skin O pessoal desenha skin Muito melhor Que a própria Behavior Desculpa Mas olha isso É muito show Cada detalhezinho Depois a Behavior Só vai lá pro 3D E monta E cria E tal Né E dá o prêmio pro cara A skinzinha aí Da Tommy Da 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 Micael Pra mim Não muda Não fede Nem cheira E claro O que Na minha opinião Disso tudo Disso tudo Ó Tudo Tem o evento todo O evento todo Skin pra lá E coisa pra cá E tal O evento todo O evento todo Pra mim Se resume é isso Isso aqui Isso aqui pra mim É o evento Tá Isso aqui Isso Isso Ó Isso aqui Isso daqui Isso daqui É o evento pra mim Se eu pegar isso aqui Eu já tô satisfeito Não ligo pra skin do Wesker Pra skin sobre event Skinzinha e não sei o que Isso aqui Eu só preciso garantir Que eu tenha Isso aqui na minha conta Mano É muito show Isso é uma das coisas Que a Behavior já tinha que ter botado Há muito tempo No DBD Deixa eu botar aqui de novo E o restante Aqui a gente tem então Uma skinzinha nova pra reg Muito bacana Bem diferenciada Essa skin pra reg Nossa Bem diferenciada mesmo Parece até que eu já vi Esse modelo Esse monstro Essa coisa em outro lugar Né Em outro filme Sei lá Alguma coisa Eu devo ter visto isso Em algum lugar Não me é estranha Essa aparência aqui Né Geradorzinho Padrão Né Geradorzinho De ano novo Tem aquelas coisinhas Quando você termina Explode os efeitinhos Ali e tal Sempre a mesma coisa Voltado pra gerador E com certeza os killers Com um gancho diferenciadinho Também Já dá pra perceber Inclusive aqui atrás Esse gancho aqui Tem uns detalhezinhos Aqui Provavelmente é do Event também O cara engancha Naquele gancho ali Ganha uns pontinhos a mais Aqui os sobreviventes Indo fazer os detalhes deles Né Botar ali Pra poder pegar As skinzinhas Que vão vir aí Né Os sweaters E camisetinhas E tudo mais Gostaria que tivesse por ali Infelizmente não tem Aqui a gente já tem uma Uma arma né Assim que você vai fazendo Como killer Você também pode pegar As recompensas Das armas dos killers As O detalhe do killer Achei muito meme Desculpa Mano Essa arma aqui Tá ligado Agora a da plague Eu até dou Até dou um voto Porque poxa É tipo aquela arminha De balinha Saca Sei lá velho Vale vale aqui Tá ligado Skinzinha da reg Muito show Muito show Então é isso aí pessoal Basicamente O evento Você vai chutar as abóboras Ali pra pegar Vai voltar o detalhezinho Da abóbora Né Você vai chutar a abóbora Pode pegar Ficar lento Pode ficar mais rápido Né Aquelas coisinhas lá É muito aleatório Né E esse basicamente É o evento Um dos melhores eventos Aí pessoal Um dos melhores eventos Aí do ano Com certeza Deve superar o evento Do Sei lá De natal Ou qualquer coisa do tipo Creio que A behavior Não vai fazer algo Tão bom Quanto isso daqui Mano Eu espero que sim Mas Esse evento de halloween Veio aí pra Ser foda Mano Vai ter muita recompensa Bacana Mas pra mim É o deep face Pra mim é o deep face E é isso aí Então é isso aí pessoal Um grande abraço Curtam o evento aí Que vai começar nos próximos dias Valeu falou Não se esquece de se inscrever Se possível Ativar o sininho Tô sempre trazendo notícias E curiosidades E vídeos aí Gameplays e tudo mais Aqui no canal Fechou? Esse daqui eu tive que falar Porque realmente Tá top Digam aí nos comentários O que vocês esperam desse evento Se vocês curtiram Se não curtiram Se acha que faltou alguma coisa E é isso aí pessoal Grande abraço Valeu falou E eu Fui Tchau Tchau